Aqui um outro assunto que não diz respeito à arrecadação, mas é um assunto que diz respeito à cultura do país e à cultura também internacional. Texto do projeto de lei dos streamings, que será votado no Senado, frustra o setor. Mais de dez entidades se manifestaram sobre o texto atual do projeto de lei de streaming no Senado, que deve ser votado na quarta-feira. De fato, foi votado na quarta-feira. Essa aqui é uma matéria antiga, do dia 21, matéria da repórter Letícia Cota. Esse texto é um texto antigo. Eu conversei, inclusive, com vários advogados de empresas grandes, como, por exemplo, Disney e Pixar, que estavam participando lá, acompanhando essa votação lá no Senado Federal. Eles que disseram que é um texto muito antigo, que eles conseguiram, inclusive, melhorar esse texto para hoje, porque hoje houve muita mudança de streaming, a variedade também de emissoras, inclusive brasileiras, que vêm ofertando esse tipo de serviço cresceu muito. E na avaliação deles, o texto que está sendo aprovado, que foi aprovado no Senado, ele beneficia apenas uma grande empresa brasileira e não vê com bons olhos as demais empresas brasileiras e o conteúdo internacional que pode ser divulgado aqui dentro do Brasil. Aqui em Negrito, a gente vê aqui em destaque na matéria, as entidades avaliam que o texto tramita em rito acelerado e açodado e teria passado o trator sem considerar emendas enviadas pelo setor e pelo governo federal por meio do Ministério da Cultura. O que eles querem dizer aqui é, literalmente, que o texto passou de uma forma muito rápida, mais do que o normal, para beneficiar uma emissora específica brasileira. É o que eles continuam alegando, os advogados das empresas de streaming continuam alegando lá no Congresso Nacional.